A questão da espiritualidade é muito forte no catolicismo. Para nós católicos, nós necessitamos ver essa espiritualidade dramatizada, mostrada de alguma forma. E as celebrações paralitúrgicas, aquelas que não são oficiais da igreja, elas nos auxiliam a relembrar, a voltar à raiz da nossa fé. E essa teatralização faz com que nós nos revigoramos. É como se fosse a Semana Santa, para mim, um poço de combustível. Ela enche de novo todo o meu ser, a minha alma, para continuar durante o ano até o próximo ano. A procissão do fogaréu tem um papel principalmente cultural. Para você viver em qualquer situação, principalmente em religião, você precisa também entender e viver a cultura que está ao seu redor. Então, não existe fogaréu sem Semana Santa, não existe Semana Santa sem o fogaréu. A procissão serve também para a gente colocar-se no lugar do Cristo. Porque o Cristo está sendo perseguido. E o que levou as pessoas a seguirem a Cristo? A seguirem e a também quererem o destruírem, a chegar ao ponto de matar. Então, eu vejo fogaréu como esse elo do que está acontecendo lá fora com o nosso dia a dia. Aleluia, o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Ressuscitou verdadeiramente. A gente fala que a música é a forma mais curta de nós chegarmos até Deus. E também de levar as pessoas ao encontro com Deus. A música bem feita, o canto bem cantado, a música bem executada, ela consegue entrar dentro das pessoas de uma forma muito mais fácil. Consegue fazer com que as pessoas ativem o seu lado espiritual, vamos dizer assim, o seu lado de contemplação e de oração muito mais fácil. Então, para mim, a música é primordial em qualquer culto religioso. Não existe culto religioso sem qualquer tipo de música, seja ela só uma música instrumental ou uma música cantada. Então, para mim, particularmente, eu me vejo como um instrumento de Deus para fazer as pessoas atingirem o seu objetivo de querer encontrar a Deus. Então, eu me vejo como um instrumento de Deus com um dom que Ele me deu, que foi minha voz. Lógico, eu estudei um pouco, mas o essencial foi Ele que me deu. Então, eu só lapidei o que eu ganhei de Deus. O que eu ganhei de Deus? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde a massa está presente Você não adianta ir contra a massa e contra o povo Não adianta você querer impor regras Normas litúrgicas Você tem que se aproximar do povo E o catolicismo popular faz essa aproximação Da igreja instituição Com a igreja Povo Então eu vejo isso como Uma forma de você Levar as pessoas mais para perto de Deus A gente tem visto o próprio Papa Francisco Dessa aproximação Não porque o clero tem que se afastar do povo Não, o clero tem que ir até o povo A igreja tem que ir até o povo A igreja é povo Então nós não podemos esquecer Que sem fiel não existe igreja Então eu vejo o catolicismo popular Como peça fundamental nessa aproximação Da igreja com a população E também isso vai ajudar A crescer a religião A chegar a outros lugares A igreja é um pouco mais